A segunda semana da Comitiva de Técnicos Brasileiros na China começou com a visita a uma fábrica de macacos hidráulicos na cidade de Pindinshan, província de Henan. Os equipamentos são utilizados para segurar o teto da mina durante a extração do carvão e também permite usar a técnica de preenchimento da área minerada. Esse método chamado de backfill, que pode ser traduzido como completar atrás, ainda não existe no Brasil e está sendo estudado como uma possível alternativa para mineração em Santa Catarina. A escolha dessa prática vai depender do custo, como explica o superintendente do DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral em Santa Catarina, Ricardo Pessanha. Nós estamos calculando para ver se vale a pena utilizar esse método, se é viável economicamente a implantação dessa sistemática. A empresa é 51% estatal e o restante da companhia pertence aos executivos do grupo. Fundada em 1968, tem hoje sete filiais espalhadas pela China e em 2012 atingiu um faturamento de 630 milhões de reais. No ano passado, a empresa fabricou 7 mil macacos hidráulicos. Este aqui é o maior do mundo, com 7.2 metros de altura. Ele pesa 68 toneladas e pode suportar um peso de até 1.880 toneladas, o que equivale aproximadamente ao peso de 85 carros populares. Já produzimos mais de 350 macacos hidráulicos deste tamanho e a expectativa de crescimento é grande, porque na província da Mongólia interior ainda há muito espaço a ser explorado, explica o diretor técnico da empresa, Shen Guangjin. Como as minas brasileiras são bem menores que na China, os suportes hidráulicos precisam ter no máximo 2 metros e meio. Ricardo Peçanha ressalta que a tecnologia do backfill também pode ser uma solução para o destino dos rejeitos da mineração e evitar alterações na superfície da área minerada. A vantagem dela é o preenchimento da área minerada em subsolo. Você preenchendo essa área minerada, o teto da mina não cai e se não cai não afeta nada em superfície. Amanhã o grupo continua na cidade de Pindinxan para conhecer a proposta da empresa para a instalação de macacos hidráulicos de acordo com a geologia das minas de Santa Catarina.